E aí Eu vou citar, tipo, não dá Felicidade 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 Pode, é? É o de neve Vai para o YouTube depois. É, vai. And carry on. Cause I know... Tá no pio. I know below. We're in heaven. Você dá um som da minha cara? Dá um som da minha cara? Não gosto. I know you're in my head. I've been dying to be no me. If I saw you in heaven. Tá no pio. I know you're in my head. If I saw you in heaven. I'll shine. I'll find my way. I'll find my way. Tonight and day. Cause I know I just can't sit. I know you're in my head. I know you're in heaven. Hey! You're cheating question for business. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL